Ali em Birigui, moradores tentam encontrar o mais novo milionário da cidade. Uma aposta feita em uma casa lotérica do município levou aí 2 milhões e 400 mil reais ao acertar as dezenas da Loto Fácil. Quem tá por lá buscando esse milionário é a Priscila Andrade, né? Ela tá até aí tentando encontrar. Já achou, Priscila? Rapaz, eu tô tentando, casa grande. Mas o povo, se recebeu dinheiro, tá fazendo isso aqui, ó. A egípcia não tá nem aí. Mas a gente tenta descobrir. A gente tenta descobrir e a gente chega numa pessoa discretamente. A gente não vai querer assustar ninguém, ainda mais se receber uma bolada assim. O senhor tá milionário? Não. Ah, não me diz isso. Mas o senhor sabe que tem um ganhador aqui em Birigui que ganhou mais de 2 milhões de reais. Parabéns pra ele. Menino. Você acha que ele se parece com quem? Agora, eu só tenho pra falar o seguinte. Que o senhor gosta de dinheiro, não gosta? Quem quer dinheiro? Agora, o que o senhor faria com uma bolada dessa se ganhasse, se tivesse ganho? É, a pessoa tem que se preocupar em primeiro lugar, Deus, né? Aí, em segundo lugar, a família, né? E também fazer algumas bondades, caridades, generosidade, faz parte, né? O senhor lembra de mim pra fazer uma bondade? Ok, obrigada. Boa sorte pro senhor. E a gente consegue, ainda vai continuar essa busca. Porque Casa Grande, essa Loto Fácil, premiou duas pessoas. Uma foi lá na Bahia, meu rei, e outra aqui, em Birigui. Eu até anotei os números. Essas foram as dezenas. Porque a Loto Fácil, ela te permite premiar de 15 a 18 números. E eu sonhei com esses números e não levei. Besta que sou eu, porque eu não fui jogar. Agora eu sei que nessa mesa... Não, você tá de brincadeira comigo. Você tá sabendo que tem milionário em Birigui? Aqui em Birigui? Tem, ganhou. A Loto Fácil. Sério? Seríssimo. Acertou tudo isso aqui, ó, de número. Ganhou mais de 2 milhões e 416 mil reais e tem uns 20 centavos no meio. Eu tô tentando procurar, mas eu acho que você consegue me ajudar. O milionário parece com quem? José Rico. Quem, meu amor? Silvio Santos. Silvio Santos, patrão, tá certo. Agora, se você tivesse ganho essa bolada, estaria onde agora? Sei lá. Tem tantos prontos. Mas faria alguma bondade? Emprestaria pra alguém? Com certeza, em primeiro lugar, ajudar minha filha. Com certeza. Já reservaria. E depois a repórter que tivesse que ir pra entrevistar. Também. Deixa eu ver aqui, porque tem mais milionário aqui, não te faz não. Que eu vi que a senhora também, quando eu falei ali que ganhou, falei, hum, foi a minha pontinha. A senhora joga. Eu jogo. A senhora tá escondendo a bolsa, por quê? Até eu tô comendo. Olha que 2 milhões pesa. Pesa, hein? Pesa nada. Mas a senhora faz? A primeira coisa que eu fazia, eu coloquei meus dois filhos na faculdade, né? E aí eu ia ajudar as pessoas mais necessitadas, que nem eu. Que maravilha. E depois ia viajar? Ia sobrar uma coisinha pra você? Não, não ia viajar. Pra lugar nenhum. Eu ia só comprar minha casa mesmo e curtir a minha vida, né? Por aqui mesmo. Que delícia. E você? Não se finja, não, que você tá comando o seu lanche, porque eu sei, porque rico, quando quer economizar, não fica esbanjando, não. Vai comer o refrigerante, o salgadinho, não é? Aham. Então peraí. Eu também. Não, você tem mentalidade. A gente come mais que os ricos, né? Então você tem que tá faturando com dinheiro, então. Tá sonhando, pelo menos? Ah, sonhar a gente sonha, né? 2.416.000 reais, que o morador de Birigui já tá com a conta. Não apareceu ainda? Menina, vou te contar. A gente tá tentando procurar. Mas eu acho que é tanto assim, porque se ganha, vai querer fazer a Larde, você acha? Acho que não, né? Vai ficar na muita, né? Vai ficar assim, só olhando. É. Que é perigoso também, né? Perigoso. Muito perigoso. Muito obrigada, viu meninas? Mas lembra, hein? Ajuda a repórter. Pra você que gosta de fazer aquela fezinha, faça. Porque aqui, em Birigui, tem ganhador. E se você sonhou com algum número, não deixe passar. Não faça que nem essa repórter. Vá lá. Acredite que você possa ganhar, de repente, um dinheiro. Enquanto isso, eu vou tentar ver alguém. De repente, não foi o Casagrande que ganhou, não. É o Casagrande. Você é muito da cara de pau, hein, Priscila Andrade? Falando que sonhou com as dezenas, agora querendo jogar nas minhas costas esse prêmio milionário, viu? Me diz uma coisa. No comecinho do jornal, a senhora disse o seguinte. Ah, se fosse comigo. E se fosse com você, o que a senhora faria com mais de dois milhões de reais? Primeiro, que eu iria colocar... Fazer uma poupança para o Jojo, meu gato. Eu ia colocar ele lá como meu beneficiário. Depois, eu iria oferecer para o meu chefe Casagrande. A ver se ele ia querer dar uma volta comigo, fazer umas viagens para a Europa. Sei, é tudo possível. Deixa eu sonhar, caramba. É eu, hein? Essa parte da viagem já está aceita, viu? Se você ganhar, que eu vou cobrar. Isso eu deixei registrado aqui no ar. Essa, Priscila Andrade, é muito ligeira, viu? Obrigado, Priscila, pela participação ao vivo aí em Birigui. Eu perguntei no comecinho do nosso programa o que você faria com mais de dois bilhões de reais. Choveu de mensagens, viu? Vamos dar uma olhadinha? A Adriele de Vicentinópolis falou que ajudaria a avó dela e realizaria os sonhos. É isso aí, Adriele. Obrigado pela participação. Roger de Arassatuba, se eu ficasse milionário, abriria uma grande empresa em Arassatuba para empregar várias pessoas. Boa, Roger. Pensando aí na coletividade. A Cíntia de Oswaldo Cruz, se eu acordasse com esse dinheiro todo, ajudaria pessoas carentes, necessitadas e investiria no futuro dos meus filhos. É isso aí, pensando no futuro da família. Obrigado, Cíntia. Larissa Araújo de Arassatuba, se eu ficasse milionária, compraria uma casa para minha mãe, fazia faculdade de medicina, tirava minha carta e depois ia para Itaquera assistir o jogo do Timão, viu? Bom demais, Larissa. O pessoal do esporte vai comentar sua participação logo na sequência. O Neto de Lourdes, compraria uma casa e um ônibus para fazer minhas coisas. Muito legal, Neto. Irineu de Arassatuba, dois milhões? Micharia, ele fala. Em menos de um mês eu gastava tudo. Irineu é gastão, hein? Rapaz, para torrar dois milhões aí em um mês. Então ia gastar bastante mesmo. Em Panorama, o Anderson fala que investiria o dinheiro, compraria um ponto no comércio e viajaria para a praia. Obrigado, Anderson. Olha, a Daniele de Arassatuba, se eu ganhasse, meu Deus, sairia de Arassatuba, moraria em outro lugar. Compraria minha casa própria, carro novo, faculdade e ainda abriria um negócio próprio e sobraria dinheiro. Daniele fazendo aí todo o planejamento para os milhões que ela ganharia. Valeu. Logo depois, Miriam de Birigui, eu viajava com a minha família, reformava a minha casa e dava um conforto melhor para todos. A todos vocês que participaram, meu muito obrigado. Obrigado.